Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Olá minhas crianças! Adivinha o que tem hoje, hein? É isso mesmo! Hoje tem recheitinha! Eu adoro quando aqui em casa a mamãe faz recheitinha porque aí eu loto meus dois estômagos e fico super satisfeita! Mas, ei! Você! Isso mesmo! Você que nesse cantinho! Você já é nossa kiancha? Eu não acredito nisso! Só é nossa kiancha quem se inscreve aqui no nosso canal! Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui! É isso mesmo, amiguinhos! Hoje eu vou fazer uma receitinha super deliciosa que é esse da Noninho aqui, ninho de lancheirinha! Ele é super divertido porque você pode levar pra rua e aqui, olha, tem uma partezinha que você abre e é só beber por esse canudinho! Olha que fofinho! E é legal também porque ele fica até 6 horas fora da geladeira! Então, se você for levar a sua baby pro parquinho, pra praia, pro shopping, pra qualquer lugar você pode levar ele e dar pra sua baby! Esse aqui, eu já comi tudo, né, Amandinha? Mas, é claro, mamãe! Você também é julhuda, né? É, Amandinha, fazer o quê? A mamãe puxou a mim! Tá vendo que a minha mamãe também é julhuda! Eu comi tudinho e aqui embaixo eu cortei! Pra cortar, você tem que pedir ajuda do papai ou da mamãe porque tem que usar uma tesoura e agora eu vou encher por aqui por baixo eu vou preparar esse da Noninho pra gente colocar aqui pra minha baby poder levar pra onde ela quiser Pra fazer o preparo do da Noninho, eu vou usar este liquidificador mas se você não tiver um liquidificador em casa, não tem problema nenhum você pode mexer com a mão, que vai dar no mesmo resultado vou usar também um pouquinho de creme eu vou colocar mais ou menos a quantidade que tem ali naquela embalagem pra minha baby poder levar mais ou menos assim, opa! eu acho que já está bom esse da Noninho, ele é de maçã e de banana então, ele é um amarelo bem clarinho eu tenho aqui essas canetinhas com algumas cores eu vou usar a cor amarela que é pra colorir pra colorir, eu vou pegar um papelzinho, bem assim vou pintar o papelzinho com a minha canetinha amarela é só riscar assim, fazer vários risquinhos pra corzinha ficar aqui no meu papel bem de levinho assim quanto mais você pintar mais escuro vai ficar o amarelinho se você quiser um amarelo mais claro você pode pintar um pouquinho menos se quiser um pouquinho mais escuro pode pintar um pouquinho mais prontinho já está bem pintado com uma cor bem legal agora eu pego esse potinho aqui que tem um pouquinho de água vou colocar aqui dentro e com uma colher pequenininha eu vou misturar pra soltar a tinta olha só a cor que já está aqui bem amarelo clarinho é a cor que eu quero porque esse danoninho de maçã e banana tem uma cor amarela super clarinha então vai ser essa cor mesmo que eu vou querer pro meu danoninho que vai ficar super bonitinho e super parecido com o danoninho original minhas babies vão amar essa receitinha nova pego só a parte da aguinha e despejo aqui como tem alguns papeizinhos já cortadinhos aqui porque ele se dissolve eu seguro com uma colherzinha pra não passar muito papelzinho prontinho já está bom prontinho mexendo tudinho super fofo e vai ficar super divertido esse danoninho o liquidificador mexe devagarzinho porque o creme é um pouquinho pesado e como não é um liquidificador de verdade é de brincadeirinha e não faz mal nenhum ele anda bem devagarzinho olha só eu vou ajudar ele com uma colherzinha mexendo aqui e vamos ver se já está numa cor legal deixa eu tirar daqui a cor já está super bonitinha está um amarelo bem clarinho da cor que eu queria agora eu só preciso transportar aqui pra embalagem então eu vou abrir a embalagem todinha assim olha e vou colocar aqui todo o conteúdo ou a maior parte dele o que couber aqui vamos lá opa tem que ter um pouco de bagunça senão não tem nem graça né pronto já está bom olha lá está tudo lá dentro sujou aqui um pouquinho eu limpo agora eu vou passar uma colinha bem aqui pra ficar mais fácil de colar eu vou limpar aqui a pontinha que sujou um pouquinho de creme porque assim fica mais fácil na hora de colar eu vou usar cola quente porque é mais rápido de colar mas se você não tiver em casa pode usar qualquer cola comum mas só vai demorar um pouquinho mais pra colar passo a cola de um lado até o outro bem assim pronto agora é só apertar aqui e esperar um tempinho se você for usar aquela cola comum que é cola descola cola branca ela vai demorar só um pouquinho mais mas vai colar também ficou super fofinho e prontinho pra colocar na lancheirinha da minha baby eu vou colocar nessa lancheirinha aqui que a Amandinha tem que é da Minnie pra ela poder levar pro parquinho é só guardar aqui e pronto lancheirinha montada mamãe com machinho e ponto eu não vou perimentar ah Amandinha você acha assim necessário experimentar é cara é muito necessário manda pra cá ah então tá bom minha Amandinha vai experimentar vou abrir aqui e é só dar pra ela aqui ó que ela vai sugando e vai comendo tudo manda pra cá mamãe toma Amandinha opa sem bagunça hein Amandinha humm olha é só você apertar bem aqui que aí ele vai saindo tudinho mamãe o Au Au tá latindo né tá sim Amandinha que vai saindo tudinho olha só que gostoso humm mamãe humm humm que delícia mas espera um pouquinho mamãe ei que ancha você e do outro lado hein não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando e também dá nosso like dá mais mamãe humm beijão até o próximo vídeo humm Yumi tá na hora do papá minha filha o que que você tá fazendo ah você tá vendo a historinha da prima moranguinha Yumi eu tô mamãe eu tô olhando as figuras ah então tá mas agora é hora do seu papá e o que que vai ser o papajinho hoje mamãe a mamãe vai preparar uma coisa muito gostosa vou fazer uma papinha de morango que você vai gostar bastante vou usar aqui um pouquinho de farinha de trigo pra sua papinha pronto agora eu vou colocar aqui um pouquinho de água aguinha pra fazer essa papinha gostosa e umas gotinhas de corante corante alimentício pronto a mamãe agora vai mexer bastante Yumi até ficar bem gostosa sua papinha você tá com fominha Yumi? tô sim mamãe eu tô com muita fominha então você vai comer toda a papinha hoje não vai deixar nada no pratinho tá Yumi? tá bom mamãe pode deixar que eu não vou deixar nada no meu patinho mexe bastante e a papinha fica cremosinha mas também líquida que fica mais fácil descer no caninho das babies e sempre que eu acabo de dar papinha ou qualquer coisa pras minhas babies eu sempre dou aguinha pra poder descer no caninho dela pronto vou colocar aqui no pratinho pra você comer tudinho Yumi tá bom mamãe pode deixar que eu vou comer tudinho isso porque tem que se alimentar bem não pode ficar sem se alimentar colocar aqui pronto vou botar um pouquinho mais Yumi tá bom vou deixar só esse pouquinho aqui se você quiser repetir segura aqui que a mamãe vai pegar os moranguinhos vou colocar aqui os moranguinhos pra papinha ficar mais fresca com esses morangos frescos Yumi tá bom mamãe eu adoro molenguinho é eu sei aqui em casa as minhas meninas adoram uma frutinha vou pegar um suquinho de laranja pra você Yumi pronto seu suquinho Yumi vamos colocar o babador pra você não sujar ainda mais que essa roupinha hoje é branca hein Yumi tá bom mamãe eu não vou sujar não vamos papando Yumi e sem baguncinha eu já sei mamãe humm muito gostoso mamãe olha aí a baguncinha Yumi humm muito gostosinho mamãe vamos papar mais humm adoro papinha de morango gostoso humm que delícia mamãe toma mais um aviãozinho humm 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 gostoso mamãe ó mamãe vai te dar um moranguinho agora você quer? eu quero mamãe quero um moranguinho deixa a mamãe opa o moranguinho quer escorregar mas a mamãe vai pegar Yumi pega sim mamãe opa peguei o moranguinho toma mais bocão humm 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 que delícia mamãe bebe um pouquinho do seu suquinho de laranja bem refrescante humm humm gostoso mamãe mamãe eu to de barriguinha ceia ah então ta bom Yumi então vamos limpar essa boquinha vamos limpar essa boquinha que ta bem sujinha é mamãe ta sujinha mas o papá tava muito bom mamãe é que bom Yumi que você gostou do papazinho vamos tirar o babador isso mamãe tire porque agora eu posso brincar mamãe pode agora você pode brincar opa ta difícil de tirar hein Yumi tire mamãe pronto saiu vem cá deixa a mamãe terminar de te limpar pronto agora você pode brincar mais tarde você vai tomar o banho na sua rotina da noite ta bom mamãe ai que desenho legal eu adoro o Peppa Pig mas e você aí que acha você gosta de ver a Peppa Pig também gosta ah eu adoro não pode sair do nosso vídeo sem dar like tem que dar like aqui e um beijo pra você que achinha até o próximo vídeo muau